Presidente Márcio, a PM foi acionada para uma tentativa de homicídio que aconteceu nessa manhã. Como que foi esse caso? Segundo o tio da vítima aqui, ela chegou correndo em casa e atrás dela, logo atrás do esposo, né? E ela adentrou a residência e o mesmo, o esposo, correu, né? E ele foi averiguar a situação, chegou lá no quarto, a senhora estava lá com ferimento, né? De arma branca no pescoço. Os senhores virem aqui no hospital, você sabe o estado de saúde dela? Ah, tá bem, tá consciente, tá com essa normal. Segundo ela, o esposo tinha chamado ela para ir embora, né? E ela não quis ir e desferiu um golpe de podão no pescoço dela. Ela não corre risco de morte? Aparentemente, não. E o autor continuou foragido? Positivo, então é uma procura do mesmo, mas até o momento não foi localizado. Obrigado, Sérgio.